Fala pessoal, tudo bem? Vocês já pararam para imaginar para onde é destinado o lixo que a gente consome diariamente em nossas residências? Se está sendo descartado da maneira correta? Se estão fazendo o tratamento da maneira correta? Vamos falar um pouquinho sobre o que acontece com seus resíduos sólidos quando sai da sua casa. Na sua casa, com certeza, você está fazendo uma separação, ou seja, está separando num depósito os resíduos que são usados para reciclagem, como papelão, plástico, vidro e em outro depósito o que a gente chama de rejeito, que não serve para reciclar neste momento e ainda, infelizmente, uma parte do resíduo orgânico, os restos de comida. Para onde vão esses dois rejeitos? A parte de reciclado aqui em Recife, ele é levado pela Prefeitura do Recife para centrais, para cooperativas de catadores. São prédios que existem em vários locais da cidade e lá eles são separados de acordo com o tipo de resíduo e são vendidos para indústrias que fazem a reciclagem e gera renda para os catadores. Com relação à outra parte do resíduo sólido, aqui em Recife ele é coletado pela empresa que faz toda a parte de limpeza urbana, que vocês com certeza já conhecem e ele é encaminhado para uma central de tratamento de resíduos que fica localizada em Jaboatão dos Barros de Arápes, que é a CTR Candeias. A central de tratamento de resíduos ela tem um ativo sanitário, ela tem a parte de tratamento do chorume e ela tem também tratamento de alguns resíduos específicos, como a questão das lâmpadas fluorescentes e a parte de construção civil, de resíduos da construção civil. Um ativo sanitário a gente pode dizer de uma forma muito simples, que é uma célula que é feita especialmente para receber esse resíduo, então ela tem toda a parte de impermeabilização, o resíduo é colocado de uma forma que ele passa se assentando, ele tem drenos para tirar todo o chorume que é formado ou a água da chuva que cai em cima dela e também tem um dreno de gases. Esses gases são removidos, vários ateus já estão utilizando esse gás para geração de energia. quando não, esses gases são queimados para evitar o lançamento de gases de efeito estufa e a parte líquida, que é o chorume mais a água de chuva, é encaminhada para tratamento. No caso da CTR Candeias, eles têm tratamento até o nível terciário e então é lançado no corpo receptor. Pernambuco conseguiu zerar o número de lixões em atividade, ou seja, todos os 184 municípios e também o distrito estadual de Pernambuco e Noronha, estão encaminhando seus resíduos para aterros sanitários, que são aterros licenciados e fiscalizados pelo órgão ambiental. E essa é uma questão ainda muito séria, que ainda tem que ser muito trabalhada e nós vamos conseguir.